Salve, salve rapaziada que curta o canal Cultura em Ação Olha meus amigos, eu estou hoje aqui gente Na fazenda do Fernando, onde nós vamos ficar aqui Três dias acampados Olha aqui ó, Jesus, água viva para o sertão Aqui eu estou aqui na entrada da fazenda aqui ó, cancela aí Então vamos dar uma entrada aqui Vou estar mostrando para vocês aqui meus amigos A fazenda do meu amigo Fernando, a piscina ali ó Mostra aqui a piscina para vocês Show de piscina aqui meus amigos Está chegando ali mais alguns irmãos Irmã Edilce e a irmã Celina chegando aí ó Casal de Deus aí, paz meu irmão Então, vou mostrar aqui a fazenda aqui para vocês A variedade de plantas Olha a fazenda pessoal Vou de casa Vou de casa É o homem que vai trazer o galo de 14 quilos 14 quilos, de pena De carne De carne, né De carne, né Falei para elas aqui gente, que ia trazer um frango Que ele vai dar 12 quilos Sendo que 10 é de pena E aí, estão gostando da fazenda do homem? É uma benção Vou mostrar para vocês a parte de dentro ali Da fazenda do homem A irmã Celina já chegou aqui É a mulher do bolo mais gostoso de nenhuma Viu gente? Olha o irmão Reinaldo aqui ó Varão de guerra E aí meu irmão? O que é que você está achando aí da fazenda do Fernando? É bom assim Eu sou o exterminador de rã É o exterminador de rã, é? É Aí ó Bom dia A irmã já lhe batizou aí com Andei matando umas meia dúzia de rã Rapaz Meia dúzia? Homem é E aí meu irmão? Tá bom? Gostou aí da fazenda? Rapaz, ia achar que era um jeito Um jeito, né? Eu não queria outra coisa na vida Só uma fazenda dessa aqui Estava bom demais para mim Deus providenciará, né? Verdade No entanto, gente Nós estamos nesse dia 19 hoje, né? 19 de fevereiro, né? Que é o período do carnaval E nós tiramos para Nos acampar aqui nesse Nesse maravilhoso lugar aqui Que é o povoado de Carnaíbas Aqui na zona rural de Niuma É amor Reinaldo, quantas novidades aí? Tem alguma novidade aí do dia? Não, hoje é Meditado aí, meu palavra do Senhor Isso Uma piscininha mais tarde Se o tempo deixar, né? Isso aí, muito bem Contentar mais da nossa vida, velho As crianças ali estão ali brincando Opa Sim, tem um tanque de peixe também aqui, né? Olha o tanque de peixe aí, meus amigos Daqui a pouquinho nós vamos É, o cirú vai chegar Ele vai ver se pesca aí Um, dois peixes aí Para a gente comer Aí tem peixe aí de 50 quilos, né, mano? 50 quilos é o que tem, tá, mano? Tô vendo uns dois sapos ali Dois sapos, hein? Pois é, meus amigos Aí deve ter Tem peixe de um quilo Tem, tem um Tem um peixe de um quilo É um estambar que bom aí, né? É Não, não, não Daqui a pouco nós vamos Pescar ele Muita chuva, hein? Muita chuva Bastante Lembrando aqui que no nosso meio Tem Sérgio Pano Tem Paulista É Tem Piauiense Piauiense Tem muito Estado Num lugar só Reinaldo aqui é um Paulista no sertão Ele lá acostumou aqui Matador de onça brava Se matar onça não tapa Não tapa Não tapa e no grito No grito também Ele diz Ah, Glória É onça có São Jesus tem poder É onça có Mostra ali os meninos ali brincando Tem um jogando dama Outros Outros Fala galera Vai ganhando dama aí, né? Muito bem Ó a Milton ali, ó Jogando dama É, Milton Beleza? Beleza Gostar pra vocês, meus amigos Ó A bicicleta Bicicleta é essa aqui, Daniel? A Monark A Monark aqui, ó Das antigas Duas bikes aqui antigos Aqui antigamente todo mundo tinha uma bike dessa aqui Monark Não, 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 não Não, bate 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 Fala que tá maneiro Tá maneiro? Mostra bem, irmão Pessoal ouvir Pera aí Ó gente, uns frangos aí pra nós comer já já, viu Dá uns 10 quilos, não é, Renato? Dá, uns 10 quilos Dá, não é, irmão Dá, não é, irmão Pode arrancar a feira que eu vou ficar falando É, irmão, vem aqui, rapaz É, tá gostando aí da fazenda? Já pode chegar? Ah Muito bom Lembrando que nós chegamos ontem, né? Sábado, feira, né? Aí já estamos aqui domingo Segunda e até terça Passar até terça-feira, né? Aí daqui a pouco no sol esquentar Piscina Piscina Show de bola, né? Valeu, meu garoto As mulheres ali Irmão Raimunda já veio de Brasília Mas a irmã só quer ser de Brasília, hein, irmão? É E aí, irmã, gostou de Brasília? Gostei Rapaz Dessa vez eu gostei demais Rapaz, foi bom, não foi? Eu ia até casar lá e voltaria Rapazinha mesmo, irmão A mulher é dura mesmo Ei, me diz uma coisa A irmã já foi quantas vezes em Brasília? Duas Duas vezes Eu também já fui lá duas vezes Agora você deu que encontrou o bofe, né? Como diz E aí, vai casar mesmo? Vou casar mesmo Eita, mulher duro Ah, vou dizer, viu? Irmã Celina Vem, Irmã Celina Eu vou falar pra ela Um frango Eu já dou de presente Casamento Pode trazer Um frango já Já vou dar um frango de 15 quilos logo Pro casamento Também serve de meio 15 E aí, meu Renato A mulher é casar Amém Arrumou um bofe em Brasília Arrumou um bofe em Brasília Só tem um bofe de boi E aí, como é que está os preparativos aí para os três dias de retiro? Graças a Deus Tudo entregue nas mãos de Deus E na ação do Espírito Santo Possamos descansar, aprender Consagrar mais nossas vidas ao Senhor E compartilhar essa comunhão maravilhosa entre os irmãos Amém Está correndo tudo em paz até agora, né? Em nome de Jesus Graças a Deus Deus vai te multiplicar tudo A alimentação O frango que chegou E Deus pode transformar de dois quilos para quatro Que reinaldo que dá 15 quilos, é verdade? Se Deus quiser vai multiplicar Os irmãos vão comer pouco, comer só asas Pede Rapaz, tem que implantar um jejum aqui Para esse pessoal não querer, irmão E se for depender desse frango aí Os irmãos vão passar Pobrinho Que fome aí, meu irmão Amém, Adilson Ele botou Acho que ele botou 10 quilos também no frango Aquele frango tem quantos quilos, meu irmão? 10 quilos 10 quilos Se tiver 10, você vai ficar com uma boa paz Se não tiver, você vai comer, não Quando tirar as pendas, fica dor, né? É Meus amigos Curtindo aqui esse dia, pessoal Aqui na fazenda Como é, Adilson já está aí, tranquilo? Ó Bom demais Olha o proprietário aí do sítio Ciru Ciru, rapaz, está falando com você, Ciru O proprietário aqui do sítio, da fazenda, né, Ciru O pessoal está chegando Essa aqui é a filha do Ciru, que está grávida A Verônica, né? Ah, é a sobrinha, né? Aí a esposa do Ciru, dona Otônia Então, gente Vamos passar esses momentos aqui juntos Na fazenda Com o meu amigo Fernando Irmão Zé chegou aqui, ó Ele está organizando a moto ali Pega ele aqui Esse aqui, meus amigos do Cultura e Ação Esse aqui é o que me manda vídeos lá de Valença É o fazendeiro de Deus É, irmão Zé Beleza? Como é que está? Tá bom? Beleza, rapaz E aí, como é que está a fazenda lá de Valença? Tá bom demais, né? Tá A alegria A alegria A alegria Aí nós viemos passar uns dias Três dias aqui na fazenda Na outra fazenda do Fernando Muito bem Muito bem Bom demais Pois é isso aí, meus amigos Esse aqui é o Irmão Zé Tudo reunido Isso aí Bom demais, né? Bom Danilo está vindo ali É Está vindo aí com o balde É Foi jogar onde? Foi ali na mato Isso Foi o Franco, foi? É Ele dá uns 15? Dá De pena, né? E é isso aí, galera Olha o ciru aqui Esse aqui é o que cuida da fazenda aqui É o caseiro aqui do Cicho Pois um abraço para vocês aí Que Deus nos abençoe Nos proporçoe um dia abençoado Para cada um de nós Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Valeu, galera Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau